Vai ser loucura, a gravar, agora a reação né, gravar a reação no primeiro carrinho, no primeiro carrinho da Mako, que é a montanha roxa aqui, que pra mim, de todas do SeaWorld, é a mais pãe, e começou. Já não basta ser duas vezes louco, tem que ser três vezes louco, olha a ponta é pior, parece que eu vou cair do lado, velho do céu, olha a loucura aqui ó, nossa senhora, velho, mas o pôr de sol tá bonito, olha pra que eu fui na ponta, olha isso, olha a altura disso, tô batendo na ponta a ponta, olha a ponta, Olha a altura disso, velho do céu, velho do céu, mano, segura o senhor Uou! 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 Que cacil da louca! É muito rápido! Uou! 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 Segura o freio Uou! Yeah! Top, top Olha o cabelo, olha Meu Deus Isso aqui é rápido, hein?